Um cabo da rede de energia elétrica acabou se rompendo de um poste na noite da última sexta-feira entre a Avenida dos Pavões e a Rua das Seringueiras, no bairro Jardim Imperial, em Nova Mutom. Chovia forte e havia bastante vento quando aconteceu o rompimento do cabo. O corpo de bombeiros do município foi acionado por moradores e isolou o local. A Energiza, concessionária responsável pelo abastecimento de energia elétrica em Nova Mutom, foi comunicada ainda na sexta-feira e normalizou o fornecimento do recurso no último final de semana. Parte da avenida precisou ser isolada e os veículos que passavam pelo local precisaram escolher por rotas alternativas.